Real Madrid traça plano para contratar Erling Haaland futuramente. Bernardo Silva pede que o Manchester City avalie sua saída ao Barcelona. E PSG pode ser obrigado a negociar o atacante Neymar. Essas três notícias você confere agora em mais uma edição do Mercado da Bola. Segundo publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta última sexta-feira, Bernardo Silva falou com representantes do Manchester City que ouvissem uma oferta do Barcelona, que manifestou interesse no português nesta última semana. Por lá, o seu contrato termina somente em 2025 e Silva é peça fundamental de Pep Guardiola. E por isso, o time inglês não deve facilitar a saída, pedindo no mínimo 80 milhões de euros. Por sua vez, Bernardo Silva vê com bons olhos e seria um sonho pessoal vestir a camisa do Barça. Por isso, já deu sinal verde para as negociações. O Barcelona vê que o meia é o ideal substituto a Frank de Jong, que deve ser negociado ainda nesta janela por algo acima de 60 milhões. E tem o Manchester United como um forte candidato. O City é outro clube interessado. E neste caso, o Frank de Jong pode ser usado como parte do pagamento. Enfim, é algo que vem ganhando forma, já que Bernardo Silva manifestou o interesse de defender o clube catalão. E agora está insistindo que o City considere a sua saída nesta janela. O PSG precisa se livrar de alguns jogadores nesta janela. E devido ao seu alto salário, Neymar é um nome que vem sendo cogitado nas últimas semanas. Visto que recebe anualmente 50 milhões de euros. Além dos altos valores, o desempenho nesta última temporada deixou a desejar. E por isso, o time francês não vê ele como prioridade. Visto que Mbappé se tornou hoje o principal jogador do clube. Segundo o jornal Marca, a UEFA passou a investigar o clube francês e vem avaliando os boletins financeiros. Nesta última temporada, o PSG teve recorde de receita, faturando 700 milhões de euros. Porém, mesmo assim, acabou fechando a temporada com um déficit de 224 milhões. Algo então que vai ser aprofundado e pode acontecer do time ser punido no fair play financeiro. E é exatamente por isso que existe a necessidade de reduzir a folha salarial. E Neymar está hoje entre os principais salários do elenco. O jornal Marca fala que o jogador está irredutível e não pretende sair. Porém, os donos do PSG e a direção estão avaliando essa possibilidade. Ainda mais que pode ser uma das últimas oportunidades de fazer uma boa grana com a sua venda. Já que o atacante está com 30 anos e acabou se desvalorizando nos últimos dias. De 90, ele foi para 75 milhões de euros no seu valor de mercado. Times como o Chelsea, Liverpool e o Newcastle manifestaram interesse. Mas até então, não houve sondagens ou propostas. O que você acha? Será que o PSG deve tentar a sua permanência ou então vendê-lo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Erling Haaland mal chegou no Manchester City e já se fala em uma possível saída. Mas calma, que não é para essa janela. Segundo o diário espanhol AS, o Real Madrid já traçou um plano para contratar o Norueguês, que é no verão de 2024. Ou seja, somente daqui duas temporadas. O clube Merengue trabalha para manter Karim Benzema até lá. E após isso, Haaland chegaria para o seu lugar. Nesta última semana, o presidente Florentino Pérez confirmou e explicou os motivos que desistiu de Haaland nesta última janela. O principal motivo foi a grande temporada de Benzema, que neste ano novamente deve se destacar. E por isso, um investimento milionário como esse não valia a pena neste momento. Algo que faz todo sentido, já que Benzema é hoje o titular indiscutível do clube Merengue. Mas Benzema já tem 34 anos e por isso precisa de um substituto futuramente. E é nesse caso, então, que Haaland aparece. O jornal AS cita ainda que a partir de 2024, a multa recisória de Haaland será ativada. Já que por agora, não tem isso. E é no valor de 150 milhões de euros. E é a partir daí que o Real Madrid surge, a fim de investir em Haaland como grande substituto a Benzema. O nome do jogador é monitorado pelo presidente há um bom tempo. E é assim, então, que o francês deixar o clube. Certamente Haaland vai ser o alvo número um. Bom, até lá tem dois anos ainda pela frente. Tem muitas movimentações. Vamos ver como Haaland vai se firmar no City. Mas enfim, notícia divulgada pelo diário AS. E eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês acham que Haaland vai jogar na equipe Merengue futuramente? Ou ele deve ficar no City por um bom tempo? Deixe aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Comente a sua opinião sobre o que achou desse vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho